A minha família tem vários barbeiros, 14, 15, 16 anos, todo mundo aprende a trabalhar porque não tem o que fazer. E muitos abandonam a profissão, assim também aconteceu comigo. Voltei com 30 anos mais ou menos. Jorge Luiz da Cruz Leite. Eu nasci em Santo Antônio de Padua, Rio de Janeiro. E fui criado na favela do Jacarezinho, no Rio. Vou fazer 60 anos em Angúlio. Tentei carreira futebolística, não deu muito certo. Aí, virei militar, 6 anos. Estou professor, professor, virei camionheiro. Como camionheiro, trabalhando na Bento Júnico, fui transferido para o aeroporto de Confins, porque a minha ideia inicial era ir para o Iraque, na época, em 61 que eu estava querendo sair do país. Mas logo depois disso aconteceu a Guerra do Golfo, então a Mendes começou a tirar funcionários do Iraque. E aí me atrapalhou a ida para lá. Aí surgiu, através de amigos, a oportunidade de vir montar salão no Maturinho. Mas eu vi, como dizem os mineiros, baixar o facho e ficar quieto por aí. O brasileiro já tem 21 anos que estou aqui. 30 anos de Rio e 30 de Minas. Então, pensei, eu já me considero minhoca, né? Metade mineiro e metade carioca. Mantenho uma escolinha de cabeleireiro aqui também, onde eu pego os meninos carentes da cidade, ensino eles a trabalhar e morro para o salão. Então, nessa tentativa aí, eu formei aqui, Matuzinhos e Lagoaçã, 108 meninos já. Muitos estão bem, trabalhando. Aqui tem muitos que têm salão também. Isso deixa eles felizes. Toda profissão é gratificante, rapaz. Tudo é bom na vida. O mundo é uma mão. Tem os maiores, os menores, mas todos fazem parte dessa mão. A gente, às vezes, acha que sabe das coisas. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque às vezes a gente fala certas coisas achando que está certo. E depois você tem que parar para pensar, será que eu falei besteira? Será que eu estou certo? Será que eu deixei aquela mensagem certa? Será que eu estou influenciando alguém negativamente? É uma preocupação muito grande. Hoje, por exemplo, a preocupação maior do mundo hoje, para mim, para a minha concepção, é essa juventude que está perdendo. sem espaço, sem orientação, sem respeito, sem fé, sem nada. É complicado isso. Falta Deus no coração das pessoas. Nasci católico, depois de uns anos, me converti ao Evangelho. Depois, parei, porque eu acho que todas as instituições estão envenenadas pelo vício, pela vaidade, pela ganância, pelo poder. Então, eu acho que a fé, ela supera qualquer culto e qualquer religião. Eu tenho um filho, uma filha com... Baixa aí, velho, deixa. Fica quieto aqui, velho. Ele não para. Fica quieto aqui, velho. Não vai te tocar tudo. Não, eu estou com medo de dar na vaia. É, fica tranquilo. Não importa, não. Eu tenho um filho, uma filha com 36, um com 35, um com 30, outro com 27. Olha, como todo pai preocupado por família, a primeira coisa que você preocupa é a alimentação. É o lar, né? É a casa. Depois, é isso tudo, é... Não concordo muito com esse negócio de que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando o governo começa a entrar dentro da casa do chefe de família e administrar a família dele, tem alguma coisa errada. Tudo que se faz na vida é um aprendizado. Às vezes que eu errei também, eu não me arrependo, porque é aquele puxão de orelha que o pai dá, né? Você erra, ele faz você pagar por aquilo. Como um filho. Você tem que pagar de alguma forma, você aprende. Às vezes que eu errei, eu aprendi. Um dia, quando eu casei pela terceira vez, o meu pai chegou pra mim e falou assim, meu filho, o que você busca numa mulher? Perfeição? Uma vai ser excelente dona de casa, mas vai ser uma péssima mãe. A outra vai ser excelente mãe, excelente dona de casa, mas fútil, frívola. Não tem sem responsabilidades. Então você encontrar perfeição numa pessoa, num homem, numa mulher, é difícil. Nós somos sujeitos a erros. Então você tem que botar na balança que ela tem menos erro. Se pesou mais pro lado do bom, ela é boa. E nessa a gente conserta. Reflexos da alma. O primeiro livrinho que eu lancei. Eu era bonitinho nessa época, tá vendo? Eu era novinho. Dizem que o poeta às vezes precisa de sofrer pra poder escrever. Eu acho que tudo na vida não depende da gente. Não é nosso. E a escrita, pra mim, no meu caso, ela flui de uma forma assim, bem natural. Às vezes eu acordo de madrugada com vontade de escrever. Sento, pego um papel e começo a fazer. Faço duas, três poesias. Ou escrevo um texto, um ponto. Entendeu? E às vezes fico dois meses também sem fazer nada. Quer dizer, a inspiração vem... Não é de mim. Não é eu que crio aquilo. A coisa acontece, sim. Entendeu? Não sei. Não tem como explicar essas coisas. Quer que eu recita o nome? Então, pra não chorar, eu vou recitar do meu pai. Meu pai, este poeta carente te deve toda esta vida. Que transformaste em gente. Que me fizeste contente de experiência vivida. Meu pai, te agradeço de coração. Toda esta experiência. Obrigado pela canção e pela orientação. Obrigado por minha vivência. Ele morreu. A vida é tão bela, né? Está aqui pensando na morte. A hora que tiver que acontecer, eu acho que é a morte. Outro dia eu vi o Francisco contando uma história no Faustão. Interessante. que ele falou que leu um livro, não sei de quem, que a vida, quando você nasce, você entra no labirinto. E não compensa muito você tentar encontrar essa saída, não. Porque a saída desse labirinto é a morte. Então, você tem que ir vivendo ali, deixando as coisas acontecerem. A casa do sol é feita de ilusão e vive sem puxão. E agora, você tem que ir embora. Então, você tem que ir embora. E agora, você tem que ir embora. Porra, você tem que ir embora. Vamos ver. Vamos ver. queridas me l woman, dun... du sonu para naneRb tin devemos acatar Achatar o amor de amor Amor